Nós estamos na Avenida Maranguape, aqui no Jardim Progressos, na norte da capital. É noite de quinta-feira. O motorista de um veículo acabou perdendo o controle após tentar desviar deste buraco aqui. A escuridão, a buraqueira nessa região, foi um dos fatores para que o cidadão que vinha devagar, né, perdeu o controle, acabou colidindo ali nessa espécie de proteção, nesse poste, e acabou tombando. Graças a Deus, ele não sofreu nenhum ferimento, apenas danos materiais. A gente faz o registro dessa ocorrência, até para chamar a atenção das autoridades, para que possa fazer, tampar essa buraqueira que existe nesse local. Natal, infelizmente, para quem trafega com o veículo, a situação é complicada. Bem próximo aqui, a empresa Guararapes. Danos materiais. Motorista, graças a Deus, não sofreu nenhum ferimento. Cidadão aqui costuma trafegar também nessa região. A situação está cada vez mais complicada para quem precisa trafegar nessas avenidas aqui na nossa cidade. É, rapaz, isso é um problema muito grande aqui, que a prefeitura tem que tomar de conta disso. E ressarciar o cidadão que está aqui, não bebeu, não está sobre efeito de bebida, né, está aqui e tem que ressarciar isso, entendeu? Eu acho muito errado isso aí. A escuridão, a buraqueira, foi um dos fatores. Ainda bem que o cidadão vinha com baixa velocidade. Exatamente, exatamente, entendeu? Somente a buraqueira aqui e a escuridão que causou isso, entendeu? A situação complicada, o cidadão está aqui, o proprietário do veículo. A gente vê aqui ali, olha só como ficou essa parte do para-brisa. Danos materiais. O importante é que a vida foi preservada, não houve nem um ferimento, mas a gente vai mostrar novamente aqui com as imagens de Wilson Cavalho, situação do buraco. Olha só, para quem vem daquela região ali, da BR-100 e Norte, entra aqui nessa região, já pega ali a escuridão. E quando chega nesse ponto, aí o motorista tentou desviar do buraco, acabou batendo naquela proteção do poste e acabou tombando, que você confere aí nas imagens de Wilson Cavalho. Vinha trafegando normal, deparei com esse buraco aí, bateu, o pneu estourou e eu bati na mureta. Graças a Deus você vinha com a velocidade baixa, porque senão ele tinha capotado, capotado mesmo, ele só fez virar, né? Mas tinha capotado se tivesse vindo correndo. Essa é a situação da nossa cidade, né? Com certeza, cheia de buraco, né? E eu já me deparei com outros aí, maior do que esse aí.